O Macro é o meu xodó, o meu melhor projeto, o melhor ramificador do mundo Mas ele só existe no projeto e eu já montei algumas vezes uns protótipos Estou até fazendo um mini Macro aqui para brincar, para botar no meu A minha monitoração de bancada No entanto, amigos, os ramificadores dão a melhor faixa de distorção na tensão Na alimentação para a qual você calculou o circuito todo Você projeta baseado na tensão, você ajusta todos os estágios É ali, naquela tensão de alimentação, com aquela fonte Que ele vai dar o melhor rendimento Ramificadores tipo Macro, imunes à variação de tensão Absurdamente flexível Ele aceita qualquer tensão Mas naturalmente a distorção sobe Eu estou aqui muito longe da tensão dele De 100 volts, eu estou com 7,5 volts Ou seja, duas baterias de celular em cima E duas baterias de celular em série embaixo 7,5 volts seriam 5 pilhas em cima 5 pilhas embaixo 5 pilhas em cima, 5 pilhas embaixo Embaixo, não é isso? Deve ser É Ele já funciona perfeitamente Bota para fora 2,2 watts Mas a distorção já aumenta muito Porque ele é 0,02 Ele é 2 miliardos, 0 ponto 0,02 Na tensão Para a qual ele foi projetado A tensão correta de trabalho Mas eu posso ajustá-lo E calibra-lo Para qualquer tensão que eu quiser E aí você vê ele com 7,5 volts Na verdade, se eu diminuir Eu ainda consigo diminuir Eu acho que Talvez os 3 volts em cima 3 volts embaixo 4,5 volts em cima 4,5 volts embaixo Eu ainda vou conseguir um bom rendimento Isso serve para algum louco Algum louco Se pôr 2 watts Perfeito Para fone de ouvido High-end Aí monta o amplificador caríssimo Com a cacetada Uns 20 pares Uns 40 transitores de potência Na saída O amplificador do tamanho De uma mesa Com uns 80 centímetros De comprimento Aí ele liga um fonezinho De ouvido Esse é o que eu chamo Maluquice Mas é isso, amigos Olha Eu fico mostrando para vocês Que o meu xodó Ele foi feito há muitos anos No entanto Eu comecei negócios Com o sujeito da Jordânia Jordânia Mas ele não conseguiu O dinheiro no banco Aí o projeto ficou parado Foi feito para venda Ou Para eu mesmo produzir O rapaz não conseguiu O dinheiro no banco Acabou-se o nosso negócio E Eu estou reservando Para um dia Com a minha fábrica No futuro Que eu sonho Que um dia vá ter essa fábrica Eu posso até morrer antes Não sei Posso conseguir A possibilidade de conseguir Não é muito grande Provavelmente eu não vou conseguir Porque é um investimento Muito grande Eu tenho que levantar muito dinheiro E eu não tenho Cacife Você sabe que você consegue Empréstimos bancários Quando você tem muitos bens Você tem muitos terrenos Muitos automóveis Quando você tem Contas bancárias Riquíssimas Entendeu? Quando você já tem Uma empresa Por exemplo Você é dono de Uma rede de 4 ou 5 padarias Ou você é dono de um mercado Aí você chega no banco Você consegue levantar dinheiro Porque eles contam Com aquele seu bem Se você não puder pagar Um empréstimo Eles tomam O seu bem Tomam aquilo que você tem Eu não tenho Coisas que Possam Me dar um financiamento Dessa monta Jamais Mas nem pensar Nem pensar Nem 5% disso aí Eu tenho bens que Permitiriam que eles Me dessem Um financiamento desse Portanto a possibilidade É remota Eu tenho gente Se assanhado Já vou juntar dinheiro Para comprar Meu amigo Isso não vai sair Não existe Não é Não é O projeto Que existe É MK4 E DX Classic É só isso que existe Ele não existe Isso é um projeto Que eu tenho guardado Aqui Com muito carinho Do melhor Rupificador do mundo Mas eu não vou botar ele em linha Se eu pusesse ele em linha Para vender Aqui no Brasil Então Só se eu montar Uma fábrica Para ter todo um corpo jurídico Entendeu Para fazer todos Os registros legais Para não permitir De hipótese alguma Que alguém copie Se copiar Entra na justiça Em cima do cara E recursos De placa De triplo Tripla camada Uma série de coisas Porque Nós vamos em cima É claro Não só o pessoal Do Brasil Não O pessoal do mundo Todo vai em cima Todo mundo sabe Da existência Desse maco No mundo inteiro Por conta do Fórum Internacional Que eu anunciei Mostrei até o esquema Parece para eles Mas não mostrei o valor Os valores Mostrei um esquema Um pouco modificado Alguns segredos Do meu esquema Eu não mostrei Eu retirei Alguns subcircuitos Eu sou bastante Macaco velho Eu mostrei Aproximadamente Esqueleto Para os caras Até o pessoal Do exterior Vai correr Atrás do maco Então Não dá para vender No Brasil São Seriam 40 transitores Para cada canal O amplificador Teria 80 transistores Só de preço De custo Se você fosse considerar Valor de peça Só de transistores Multiplica aí 80 por Por 20 1.600 reais Só de transistores 1.600 reais O valor da peça Não é o preço de venda não Esse é o preço Que eu compro o componente Tem muitos outros componentes No modificador Tem placa Tem o meu projeto Quer dizer A peça é o que É o menor valor da história Entendeu? Existem outros custos Que são colocados Quando você vende alguma coisa Mas só para você ter uma avaliação Ou preço Só de Transistores Então quanto Que eu iria vender Uma coisa dessa No Brasil? Quanto? Um amplificador desse 5 mil? 8 mil? 10 mil? Não sei Não sei Não faço ideia Uma coisa é certa Não tem quem tenha dinheiro Para comprar placa Para montar Seu amplificador Casa Não vou usar aqui Um gabinete velho Imagina O cara paga 10 mil Pelas placas do Marco Não vou pegar aqui Esse gabinete velho Não é para a gente Isso aí é para Cara muito rico Cara A minha fábrica Faria De olho No mercado mundial Esse modelo Do mercado Rainha Eu teria MK4 Outros modelos Outros materiais O nosso mercado nacional Arroz com feijão Mas esse aí seria Panel de ouro Entendeu? Botões de madeira Está útil Uma árvore Entendeu? Do bosque das oliveiras Olha bicho Está me entendendo Não insiste amigos Calma Não vamos juntar dinheiro E não pensem em comprar Assim Pô Agora não vou mais comprar O Mk4 Porque eu vou juntar dinheiro Que eu vou comprar O Mk4 Bicho O Mk4 Não vai sair Pode esquecer Só estou curtindo Com vocês Mostrando que Tem o melhor Amplificador do mundo Para vocês se sentirem bem Saberem que Um brasileirozinho Qualquer Um bostazinho Brasileiro Entendeu? Latino Conseguiu fazer Um amplificador Melhor do mundo Está certo? Um abraço para vocês Nada para vender Não Tem um pessoal Com umas ideias De jirico Apareceu Vou juntar dinheiro Pô meu amigo Para com isso Esse aí Você vai juntar Um bocado de dinheiro Eu acho Que vai ter que Gastar o dinheiro Que você juntar Sua vida toda Vai ser muito caro Esse Esse para o mercado internacional Entendeu? Um abraço